Oi família, tudo bom com vocês? Espero que sim, né? Nós estamos tudo bem, queridos deus. Só quente bastante aqui, a gente já tá de manhã cedo agora, 30 graus. Téo, vem Téo! O Téo, o Bob tá coando lá, o Téo teve que ir lá junto, lá ajudar o amigo dele. Gente, é. Gente, pedi pra vocês se inscrevam, deixa o like de vocês aí, comentem, é. Deixa sugestões de vídeo pra nós aí, diz pra nós aí como é que tá no lugar de vocês, se tá quente, tá chovendo aí, tem uns lugares que tá chovendo bastante, né? E pra nós nada de chuva? Ah, pra nós tempinho choveu bastante, agora parou de chover, a gente tá precisando, a água nossa já tá fraca, né? Tá precisando de água, assim, porque esquentou de um jeito, né, bastante, né? A nossa água deve estar quase seca. É verdade, hoje o Felipe vai dar uma olhadinha lá pra nós, pra ver como é que tá, tá, gente? Essa fonte, ó. Hoje, gente, vamos fazer um vídeo mostrando como é que nós cortamos as asinhas dos piruzinhos e ponhamos, cortar, tem que cortar, né, gente? Porque senão enfraquece demais os bichinhos, tá dando o resto do meu óculos aqui, que eu não tô conseguindo ver, por causa do meu óculos. Gente, mas vamos lá mostrar pra vocês como é que nós vamos fazer pra cortar as asas dos piruzinhos. Daqui uma semana, mais ou menos, a gente já vai tá chegando os... Ó, as coca, as galinhas da Angola, vai ter bastante galinhas, gente. Tá? Ó, tem uma bonita cantando aqui, ó. Tão cantando em volta da gente. Então, bora lá. Peça o like. Ó, a gente já tá pedindo um like pra vocês. E o Théo voltou. Ah, eu vou fechar assim. Não, Théo. Voltou, passou de viagem, que a gente passou por um risco aqui, ó. E... Ó, gente, tá com a orelhinha virada ali. E que deu, Théo? Théo. Vem, Théo. Não. Olha, gente. Théo. Diga oi, família. Théo. Théo diz oi pra família. Não. Tá bem aí, gente. Tá preocupado com o bop. Então, vamos lá. Não, Théo. Théo, não, Théo. Ai, Théo, Théo. Ah, ficou com medo. Não, Théo. Volta, Théo. Volta. Aqui não, Gavião. Ai, de quem? Que filho do céu. Ai, tem o bopamento. Ih, agora por causa do Théo não dá pra deixar. Acho que vamos sortar ele pra fora lá, Cris. E vamos... Tá. Deixa eu ficar com a porta aberta aqui. A gente pegou o bichinho aqui, gente. Vou dar ele aqui. Deixa eu ficar com a porta sozinha. aqui é o bichinho. Graças a Deus não morreu nenhum, gente. Ó, o cumprimento. Ó, a Cris que o Felipe cortaram as asas dele. E ó, gente, como que tá de novo aqui, ó. Corta bem curtinho, gente. A minha sogra, ela usava... É lá que eu nem tô segurando firme. Deixa eu pegar pelas perninhas ali. Minha sogra usava arran... Ai, cagou na minha mão. É. Gente, fez paca aqui. Minha sogra usava arrancar. Cuidado pra não cortar a sanguínea ali. Tá. Pronto. Ó, a gente se vira aí como é que a Cris cortou. Ó, já tá se empenando já, mãe. Se não, essas asas aqui, ó, gente. Essas asas aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo mostrar. Tem as asas só se virar. Que é a chupadeira, que às vezes a gente... Ah, essas aqui, mãe. Ela fica cheia, aham. Essas aqui, daí, elas roubam as forças dos peruzinhos, ó. Estão vendo que essas, meu... Essa aqui tá cheia de sangue, daí. Então, ela suga... Fica aí fora, viu, Théo? Pega outro que eu vou você segurar. É o peixinho aqui, da peixinha. Mais um. Esse aqui é branco. Esse aqui é branco, ó, gente. Esse aqui vai dar melhor. Ó, a catarina, ó. Olha, é o ciúme dela, ó. Já vai lá, teu bebê. A mãe já vai, bebê. Socinada. Ó, depois, acho que dá pra cortar mais um pouco, ó. Ui, esqueci de filmar. Boa, aqui. Ui, de pedra. E cortar tudo, gente. Faz aqui uns... 15 dias que eu preciso que o Felipe cortaram as asas deles. E agora tá precisando cortar de novo, ó. Ó, o comprimento que tá. E não, é só nos peruzinhos que tem que fazer isso. Nos pintinho também. Esse pintinho que a gente cria, assim, desde pequenininha, né? É. Desde o ovo, né? Que choque. Mas essas compradinhas nós não temos um hábito, né? Não. Só os criolos, né? Só os caipiros. Caipiros. Mais um, Caipiros. É. Descascou cinco e até agora não morreu nenhum, gente. Saiu, mãe do céu, Catarina, com o filho. Catarina, volta, filha. Corta pro trânsito, Catarina. Corta. Com os dias você sai com eles. Com os dias. Daqui mais uns tempinhos, né? Você vai... Pinha, pinha, pinha. Eu acho que quase tudo eles são machos. Sim. Não dá pra nem saber, né? Não dá nem pra dizer que é peru, assim, olhando, ó. Dá pra dizer que é um pinto, né? Um pintinho. Mas, é... Eu achava que era muito difícil de cuidar, de criar firozinho, gente. Porque o pessoal falava antigamente que tinha gente que dava ovo cozido. Acho que é pra gancinho, né? Aham. Ó, esse aqui é bem amarelinho. Olha o comprimento das asas dele, deixa eu... Vou tirar a fotinha ali. E não é difícil hoje em dia que a gente tem acesso a fácil a ração, né? Bichinho de cimento. E os remédinhos, né? Então, acho que antigamente era mais difícil. O Sotratato só criava com quireira, né? Comilho, né? Comilho, né? Puro, né? Moito. E daí se tornava mais difícil, porque... O bichinho era mais difícil. Ovo cozido, não sei o que que era. O que a gente tem que dar. Acho que é pra gancinha, que a gente, de novo, tinha que dar ovo cozido. Depois comer. Ah, é assim que os antigos se viram. Esses aí só precisam a gente dar bastante couve pra eles. Porque esse... Ó, esse corpo... Porque, mais vezes, tudo eles... Nasceu cinco, tá se criando, graças a Deus, cinco. Tô começando a empenar já. Come uma couve, gente. Céu, eles adoram couve. Couve tem que ter pra... Tem que cortar de bastante. Não, não tem nada, nada, nada. Ontem de tarde, nós com o Felipe... Demos couve pra eles e não... Ó, gente, o Teu tá com sono. Ele vem aqui no meu speck, ó. Entrou aqui pra dentro? Tá cansado, né, Teu? Né, Teu? Teu? Ó, a gente tá com a linguinha de fora, judiação. Do meu bebezinho. Agora nós vamos lá ver a perua. A outra perua que tá chocando. Uma tá chocando, nós já tiremos do choco ela. E ela tá ali, ó. Eu enxergo lá. Olha ela. Ela é escura. Lá nós vamos ali ver a outra que... Tá chocando. Ah, meu Deus do céu. Os dois ali. Acho que eles não tão chocando, não. Será que tão? Ele tá deitado. Eles estão deitando a sombra. Será que os dois tão chocando? Ah, meu Deus. O Romeu também, hein? O Romeu não. Esse guia deve ser o filho do Romeu. Teu, pega a galinha. Ai, não vou morder de ano mesmo. Olha aqui. Toque ela ali, Cris. Pega ela. Não tem nada de ovo. E você, rapaz? Tem ovo, hein? Ah, meu Deus. Olha ele que tá em cima dos ovos, Cris. Gente, o Romeu está chocando Está pesado esse peru Só que me faltava Ele é deitado em cima dos ovos E ela do lado Não, que coisa feia Está pesada? O Romeu chocando Não, isso é um absurdo Isso eu nunca tinha visto Pegar esses ovos para a mãe viver Está quente? Está Meu Deus, o Romeu chocando Não, essa é que tem meio Boca aberta Não é o Romeu Deixa eu ver se é o Romeu É o Romeu sim Para mim que é o Romeu Pesado, pesado Chegou quase me descontar o braço Ele é tão pesado É o Romeu que está chocando É o Romeu que está chocando O Romeu estava cuidando dos ovos Para a mulher dele Você mandou-se para lá Vou deitar lá na terra Para você lavar Olha, gente Ixi, de pena Deita na terra Eu não vou chegar muito perto Olha, estão querendo brigar Os dois, bonito ali A gente está se lavando lá na terra A galinha é diferente Então, o bicho de pena E se lava na terra Ele joga assim Deita e Joga a terra para cima Para se lavar as penas Olha o outro lá O outro também está se lavando Então, buraquinho de terra Para elas se lavarem Agora, os dois estão para brigar A gente está brigando Porque os peru Dá aqui para mais a salada Está tudo chuva a salada Pronto, chega Olha, tem que sortar um para fora Esse Romeu que estava chocando Lá com a peru E esse ali Vista maleixa Quantos quilos dá a vida? Olha, gente Dez quilos Dez quilos Gente, a pessoa está levando O peru ali Mar da vida Tem que sortar As filhas da puta Lá para fora, né? Gente Gente do céu Falei uma palavrão A Zé está toda sossegada Aqui E tem que brigar Pronto A gente está se pegando Tinha que já está com o bico E agora vocês vão ter que parar de brigar Família Olha aqui, ó Meio dia Hora de almoçar Cristo está fazendo os bolinhos de arroz Para nós Aqui, ó Quem quiser a receita Fala aí, né? Deixa nos comentários Na verdade Não fazemos receita Nós ponhamos toda a olhômetro aqui Na verdade Quem fez Foi a mãe Você está fritando Eu fiz a massa E a filha está fritando Esse bolinho de arroz Gente, esses vermelhinhos ali É tomate Tá? Mas apanha a temperinha verde Que fizesse E aqui está fritando mais Demora um pouquinho, gente Mas Fica bem gostoso Nossa, é muito bom Ali tem uma saladinha de Como é que é? Pão doce Pão doce, né? Uhum Olha, gente Nosso almocinho hoje Então, gente Vou encerrar o vídeo por aqui agora Fiquei com vontade Comer um bolinho de arroz Gente Muito gostoso Muito delicioso Olha, gente Bem assadinho Hum Muito bom Então, gente Passando aqui para encerrar o vídeo Um beijão para vocês Fique com Deus E até o próximo vídeo, pessoal